E já começou a valer este novo decreto na cidade de Juruáia. Segundo o novo decreto, fica proibido então a circulação de pessoas entre as 9 da noite e as 5 horas da manhã no dia seguinte. Entre outros itens, este novo decreto lá da cidade de Juruáia, a prefeitura faz o seguinte destaque. O comércio em geral, ele pode funcionar até as 8 horas da noite de segunda a sábado. Entre as 8 da noite e as 9 da noite, o cliente pode retirar o produto no balcão e após este horário, somente pelo sistema delivery. Vamos lembrar também da capacidade de lotação destes estabelecimentos, que é de 30%. Já aos domingos, o comércio não poderá funcionar na cidade. Segundo a prefeitura, há exceções. Supermercados, padarias e açougues, por exemplo, podem funcionar aos domingos até as 14 horas, mas com também capacidade de lotação de 30% destes estabelecimentos. Academias, também salões de beleza, barbearias podem funcionar de segunda a sábado até as 8 da noite com 30% da capacidade. Templos religiosos, igrejas podem funcionar também até as 8 horas da noite com 50% da capacidade. Segundo as informações da prefeitura, este novo decreto tem validade por 15 dias.